Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 754. O praiano de beatsoccer de Tapes movimentou centenas de pessoas na Arena Pinvest nesse domingo 19 de fevereiro. O campeonato contou com a participação de seis equipes divididas em duas chaves. A equipe campeã foi o time do Arroio Teixeira, após grande final contra a equipe do CFC Zilkoski. Ficando em terceiro lugar, a equipe Meu Povão. O praiano beatsoccer foi promovido pela Prefeitura de Tapes em parceria com o Sesc do Sistema Fê Comércio. A equipe campeã ganhou uma viagem para o Circuito Verão Sesc em Torres, onde disputará contra equipes de outras regiões do estado. A equipe campeã ganhou uma viagem do CFC Zilkoski.